Fala galera, bora pra provável escalação do Cruzeirão Cabuloso amanhã contra o Cuiabá no Independência com transmissão ao vivo da Cruzeiro Esportes. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo e usem aqui embaixo os comentários pra deixar a sua opinião sobre essa provável escalação do Cruzeirão Cabuloso. Lembrando sempre que a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da Save Car Brasil Proteção Veicular. Save Car, queima e protege, alfagráfica rápida 98213-4239. Seguidores do Cruzeiro Esportes têm desconto especial. Sato Universo Rastreamento Veicular. Company Cred BH é dinheiro na hora. A Company Cred empresta qualquer valor no cartão de crédito. Ligue ou mande um WhatsApp para 99985-6211. Golaço Automóveis, compramos seu veículo à vista. E ainda te emprestamos na hora um outro carro por até sete dias. Quem é que faz isso me conta? Bebê colorido, enxoval, vestuário para bebê e roupa infantil de zero a oito anos. Ligue ou mande um WhatsApp para 98424-0418. E pra fechar com chave de ouro, rapaziada, a nossa parceira, o aplicativo OneFootball, o app mais completo de futebol do mundo. Com o OneFootball na palma da sua mão, você tem informação em tempo real do futebol do mundo inteiro. Brasileiro, sul-americano e europeu, de qualquer lugar. E a super novidade é que agora no OneFootball você assiste totalmente ao vivo e de graça o campeonato alemão e o campeonato francês. É isso mesmo, Neymar ao vivo e de graça. Pra você baixar é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Tem para Android, tem para iOS. E agora, sem mais enrolação, bora para a provável escalação, rapaziada. Bom, o Cruzeiro que muita gente aí eu acho que não está entendendo qual que é a situação, qual que é a realidade hoje do Cruzeiro na Série B. Hoje, nós estamos aí, tem muita gente olhando para cima, e é óbvio que a gente tem que sempre olhar para cima. Hoje, o Cruzeiro, décimo segundo colocado com 40 pontos. O Cruzeiro perde mais uma posição, porque o Brasil de Pelotas está vencendo. O Confiança, venceu na verdade, o Confiança por 1x0. O Cruzeiro está a 9 pontos do G4, porém, o Cruzeiro está a 5 pontos da zona de rebaixamento. 5. E Deus livre e guarde, né? Lógico que torcemos para que venha uma vitória. Caso venha uma derrota, temos que pensar em todo o cenário, o Cruzeiro pode ficar até 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, olha a importância que tem esse Cruzeiro e Cuiabá. E para isso, aparentemente, o Filipão pode fazer aí alguma mudança nesse time titular do Cruzeiro, e a gente vai colocar a provável escalação na tela. Lembrando sempre, pessoal, que é a provável escalação. Não quer dizer que é o time que o Filipão vai colocar, mas é o time que a gente acha que o Filipão vai colocar em campo. Beleza? Sendo assim, vamos lá, provável escalação na tela. 32ª rodada, deixa eu tirar a bordinha aqui embaixo, já foi. Fábio e Rafael Sobres, né, que cumpriram a suspensão no último jogo. Voltam aí para a equipe titular, o Fábio fechando ali o gol. Raul Cáceres, né, mantido ali na lateral direita. E a dupla de volantes do Cruzeiro também sendo mantida com o Ramon e Manuel. Matheus Pereira na lateral esquerda, né, graças a Deus. Aí que vem a dúvida para esse jogo, pessoal. O Filipão vem mantendo esse esquema aí com três volantes, né, e o resultado não tem sido satisfatório. Vou até voltar aqui rapidamente, daqui a pouco eu coloco a provável escalação na tela. Eu acho que esse esquema com três volantes está matando o Cruzeiro de uma forma geral. Por quê? Primeiro, os três volantes, eles não estão resolvendo o problema da marcação. Os adversários continuam tendo espaço, continuam conseguindo criar. E outra coisa, esse esquema com três volantes, principalmente o Machado sendo esse cara da criação, ele tem matado o Cruzeiro. Não por culpa do Machado, porque ele tem até se esforçado ali tentando fazer essa função de meia, que não é a dele. E é o que eu acabei de falar, não é a dele. O Cruzeiro precisa de um meia de ligação. É o que a gente vem falando desde o começo da temporada. O Cruzeiro não tem esse jogador, precisa desse cara, desse camisa dele, desse jogador de criação. E parece que o Filipão vai tentar alguma coisa diferente agora nesse jogo. Então, se manter três volantes, Jadson, Adriano e Machado. Ok? Eu não gosto desse esquema, porque o Machado não é a dele criar. E outra coisa, esse esquema, ele mata o William Potkin e mata o Ayrton. Porque eles precisam de um cara ali, de um cara de criatividade no meu campo, para colocar a bola para correr, para tabelar com eles, para fazer um dois, para encostar ali, para fazer jogada, para dar aquele tapa rápido, para enrolar a bola para o Ayrton colocar velocidade, para o Potkin chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento, fechar para o Rafael Sobbi, deslocar. É isso que está faltando. Pelo menos, é o que eu penso. O futebol do Ayrton caiu muito de produção, justamente depois que o Cruzeiro começou a jogar aí com esses três volantes. Penso eu. E aí, voltando aqui, né? Então, fica essa dúvida. Se o Filipão for jogar com três volantes, Adriano, Jadson e Machado. Mas parece que o Filipão vai dar uma oportunidade aí para o Picolmo começar jogando. E aí, se o Picolmo começar jogando, que é o que me agrada, fica a dúvida qual seria a dupla de volantes. Machado e Jadson? Machado e Adriano? Jadson e como que seria? Fica essa dúvida. Me agrada mais esse esquema com dois volantes, se o Picolmo fechando ali, sendo o homem de criação mais avançado. E aí, do meio para frente, mantendo o William Potkin e a Ayrton, e o Rafael Sobres voltando, né? Após cumprir suspensão. Qual a opinião de vocês em relação a essa escalação? Me agrada se for com o Picolmo ali, sendo o homem da criação. E aí, eu colocaria o Machado para jogar com mais um volante ali, Jadson ou Adriano. Até manteria o Adriano, mas acho que se for o caso, o Filipão vai manter o Jadson, né? Que já vinha jogando ali há mais tempo. Então, quero saber a opinião de vocês. E uma coisa que eu disse no Alterola do Esporte, né? Eu volto a dizer o seguinte, né? Escolhas iguais levam a resultados iguais. Escolhas diferentes levam a resultados diferentes. Todas as escolhas iguais, o Cruzeiro tem resultados iguais. Então, se fizer uma escolha diferente, que é o que eu acho que deve fazer, que é entrar com o Picolo, quem sabe agora o Cruzeiro tenha um resultado diferente. E volto a dizer mais uma vez, nove pontos do G4 e cinco da zona de rebaixamento. Não é brincadeira. O Cruzeiro tem que ter hombridade e dignidade para terminar essa Série B. E aí eu vou pedir para todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo, né? Deixar aquele like. Senta o dedo do like, se inscreve no canal e ativem as notificações. Lembrando, né, rapaziada, que amanhã tem jornada esportiva aqui na Cruzeiro Esportes a partir de oito e meia da noite comigo, com o Valu e com o Luciano da casa. Ficou até inverso ali a ordem do mando de campo, né? Está parecendo que o Cuiabai é o mandante. Erramos ali na arte, né? Cruzeiro, que joga em casa. Mas já fica o convite aí para todo mundo. Amanhã, oito e meia da noite, começa a jornada esportiva que está bombando. Você já é o nosso convidado. E aí, para fechar, todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes estão na descrição do vídeo. É só clicar aí e seguir para a gente estar cada vez mais próximo da Cruzeiro Esportes, imprensa parcials e branca. Tamo junto. Tamo junto.